Bom dia, capaz do senhor esteja com todo mundo. Gente, eu vou mostrar para vocês a casinha onde eu moro. Está vendo aí? Aqui é a casinha onde eu moro. Está vendo? Simplicidade. Aqui, só que para me levantar a porta, eu tenho que vir nessa manivelinha aqui. Está vendo? Olha lá, a porta ali levantando. Está vendo? Aí eu levanto ela por aqui. A corda subindo aí. Aqui assim. Quando a porta subiu, eu venho aqui, travo com a manivelinha aqui. Aqui assim. Vou filmar rapidinho só para vocês verem para não perder o tempo de vocês. Aqui tem uma mesinha. Aqui está vendo, gente? Aqui é o rancho embaixo. Aqui pode chover à vontade que não caia um pingo d'água. Ali eu tenho uma churrasqueirinha. Aqui eu tenho meu pé de manga. Eu fiz porque eu sou um preservador da natureza. Eu não quero destruir nada. Então eu fiz. Aqui tem muita gente que coloca essa bambá. Eu não. Já tenho a própria natureza enfeitando. Aqui é minha entradinha aqui. Aqui eu estou subindo. Está vendo? Tudo trançadinho, beleza? Aí para vocês verem. Está vendo como é que é legal aqui? E aqui é o seguinte, gente. Eu falo para vocês. É isso aí. A tranquilidade é que manda. Eu já morei no norte de Minas. Eu chupava com a dor porque não tinha pó. Eu era tão pobre nesse ponto. E aqui, gente. Eu peço a Deus que nos abençoe. Está vendo? A simplicidade que é isso aqui. Só estou filmando para mostrar a vocês. Minha varandinha aqui. Mas eu estou brincando. Eu tenho outra casa ali. Mas eu fico mais aqui. Ali tem uns remedinhos. Porque doido tem que tomar remédio. E olha para vocês verem. Olha aqui. Olha. A simplicidade. A paz. A porta que eu levantei. Nos degrauzinhos aqui. E pode chover, viu, gente? Pode chover que não cai uma gota d'água. Isso aqui tudo foi o que fiz. Fique com Deus. Tchau. 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 Tchau.